Olá galera, bora voltar a fazer vídeo né? Porque depois de umas férias de Instagram E eu recomendo que você faça isso também de vez em quando Mas enfim, estamos aqui pra falar de mais um assunto importante pra mim e pra sua vida Você tem motivo pra ser feliz? Tem muita gente que mede o seu nível de felicidade baseado em algumas circunstâncias Por exemplo Quando eu estiver namorando eu vou ser feliz Quando eu estiver naquele emprego eu vou ser feliz Quando eu comprar aquele celular eu vou ser feliz Quando eu comprar aquela casa eu vou ser feliz Quando eu tiver dinheiro eu vou ser feliz Eu não quero dizer que tudo isso é ruim Mas será que isso realmente funciona? Porque se funcionasse nós não seríamos surpreendidos o tempo todo Com celebridades ricas, famosas e lindas suicidando Mas por outro lado, será que é possível ser feliz quando as coisas não dão certo? O namoro não acontece, o emprego dá errado O celular cai, quebra O time tá pra ser rebaixado Ou você é cometido por doença, injustiça, dor Na carta aos filipenses, uma vez Paulo fez uma afirmação muito interessante Que diz assim Digo isso não por causa da pobreza Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação Só quem coloca Deus em primeiro lugar consegue ser feliz em toda e qualquer situação Quem vive essa experiência com Deus supera todas as decepções e essas injustiças que acontecem no mundo Gente, Jesus disse assim Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância E essa vida não está limitada ao que temos ou ao que deixamos de ter Essa vida em abundância acontece porque temos Ele E Ele é suficiente E tem mais A Bíblia diz que se a nossa esperança em Cristo Ou se a nossa alegria nele se limita apenas a esse mundo Nós seremos os mais infelizes de todos os homens Talvez esse era o segredo de Paulo e precisa ser o seu também Uma alegria que está baseada na presença de Jesus na sua vida E aí você vai poder dizer como Paulo Tudo posso naquele que me fortalece E se você começar a assistir esse vídeo meio triste com alguma situação da sua vida Saiba que Cristo quer entrar na sua vida Ele te alcança hoje e Ele quer te dar a verdadeira felicidade Que você possa experimentá-la, que você possa ser feliz E encontrar motivos nele para ser feliz independente das situações Deus te abençoe, até a próxima, valeu! Deus te abençoe, até a próxima, valeu! E aí